Surpresa motherfucker, deixar um louco nesse rabo Ai, 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 que delicioso cara Foda-se, 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 foda-se Meus putos, antes de começar a ver a zoeira Desativem o adblock, pra não foder o esquema Porque se tiver alguém fazendo coisa errada A gente come já ALci-$WU mamôo, aperta o E-Start fala meus fut sheep, eu foda-se!! aqui na fala pra vocês é o sm-zinho e vamo começar a droga de china do sonic relembrando a infância na marotagem eu quis e foda-se!! Gatina, mandaram um pau no cu Deixa só deixar O chat tá aqui, né? Pra ficar zoeiro Bom dia, galera, é um voz amigo Dos aniversariantes, então Deixa só satanizar E vamos brincar Ai Então manda um pau no cu do Lucas Guimarães Lucas, pare com esses joguinhos De ficar matando E de ficar matando aula por Por minha causa, e vai garantir um futuro Pra você, porque não namoro com Vagabundo, a pedido de sua namorada E também teve um salve pra você A pedido do Carlos Augusto E a pedido do Yang Guimarães Você fez aniversário dia 29 de setembro Um pau no cu do Eder Rocha Pare de querer construir família Seu filho da puta, a pedido do Vinicius Ribeiro Ele fez aniversário dia 30 de setembro, um pau no cu do Augusto dos Santos Pra ele comprar o Daxos 3 Pra gente jogar junto, a pedido do Lucas Ele fez aniversário dia 30 de setembro Um pau no cu do Rob Miller Santos de Oliveira, o amigo, pare de falar palavrão Porque meu filho de 4 anos gosta de ver seus vídeos Ele fez aniversário dia 30 de setembro Amiga, aí é foda filho Aí tem que falar com a vareza desenvolvedora, né Porque o meu estresse Vem de acordo com o jogo Tá vindo pra mim, amigo O bagulho tá ficando zoeiro Mandaram um pau no cu da galera nervosa Mega Mandaram um pau no cu do Do Kevin Mama Oxe, que porra faz aqui É, mandaram um pau no cu do Do Z-Section A pedido do Lucas Um pau no cu do Thiago Chapeiro Um pau no cu do Guilherme Macaco Pra ele parar de jogar Battlefield E terminar a bosta do Dark Souls 2 Um pau no cu do Do Dennis Que não atende a bosta do celular E vive no puteiro Do Caio Pra ele jogar logo o Dark Souls 1 E parar de ficar correndo Atrás da velha Que só fode ele A pedido do próprio Thiago Chapeiro Um pau no cu do Luiz Eduardo Pra ele parar de jogar É, jogar o Deluxe E vai tomar banho O seu porco imundo A pedido do Eduardo Paiveta Um pau no cu do Arthur Dantas É, vai o par sozinho E deixa o Lucas se fuder Porque ele já tá quase levo 200 A pedido do Marcelo Valle O Pacega Um pau no cu do Luiz Eduardo É, de novo Sem querer Foi mal Um pau no cu do Bismarck Aquele mundo que não tem coragem De terminar o Dark Souls A pedido do Alquínos Um pau no cu do Thiago França Esse gol de mundo Que passa o dia jogando LOL E batendo punheta A pedido do Francisco Meega Pô no cu da galera Tudo com força Vamos voltar aqui pro Sonic Como eu falei no vídeo anterior Do Sonicoso É, Sonic foi um dos primeiros jogos Que eu tive contato Na minha infância E eu acabei confundindo Os Sonics Na verdade, né Vamos pegar Pegar uma estrelinha Agora é só correr Agora é só correr E ficar como, ó Maroto Eu até acho A trilha sonórica do Sonórica é foda, né, véi A trilha sonora do Do Sonic 1 Mais zoeira Do que a do Sonic 2 Tá Ela, ela Ela me dá mais Nostalgia Epa Pai tá zoeiro Pai tá zoeiro Não para de correr Não para de correr Já pegar uma biruta ali Já estamos zoeiro aqui Matamos a mosca Pegamos a vida E tá tudo do caralho Só falta aquele velho Save State E passamos Pegou o Cebolão não Pegou não Deixa eu pegar o Teclado, né Porra Então Me dá seu DF 5 aqui Pra ficar maravilhoso É O Sonic Porra Vai tomar no cu O 1 Ele Foi bom pra caralho Eu joguei muito Pô, aí é foda, filho Aí Aí vocês zoaram o esquema Deixa eu me ajeitar aqui Que o Teclado tá zoado Calma Maravilhoso Agora eu tô bem Deixa eu só baixar o PoqueuSol aqui Então eu vou ficar perdido pra caralho aqui E quando eu tô falando Eu vou ficar ouvindo a música Eu vou ficar viajando Lembrando as épocas de jogar videogame E esperar a minha tia reclamar Que ia quebrar a televisão Porque esse jogo Ia esculhambar com tudo É isso aí, ó Vem pra cá Não, aqui tem a Joaninha Vem pra cá, filho Vem pra cá Fica aqui Vamos Desbravar os mistérios da Da cidade Fudeu É isso aí Deu merda Deu merda Deu merda Vamos fazer o convencional Faz o convencional, viado Aqui a gente não tá Não tá importando muito com vida Com anel A gente só vai e se embora Tá ligado E pega a moeda Que tá no meio do caminho E vai pra casa da peste Então Opa Aqui, aqui, aqui Eu tô bem pra caralho, hein Porra, meu irmão Agora vai Opa 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 Que esse cara Esse cara é o mito Então, o Sonic 1 É como eu falei Ele veio no Naquela fitinha do Do six pack Que tinha, né Que era bem maravilhosa Que vinha Golden Axe Super Hang-On É O Sonic E outros jogos Que eu esqueci Eu não lembro Os outros dois Eu acho que era Shinobi Tava envolvido E E tá do caralho Mas, porra Era muito bom jogar, velho Chegava uma hora Que eu enjoava De jogar Sonic Porque eu só Eu só jogava Essa merda, velho Ó o camaleão Camaleão é um caralho, hein Vem pra cá Pega pelo menos Umas duas moedas aqui, né, velho Aí, o foda é que Quando você jogava Quando era mais novo Você Jogava Cada um vai uma vez, né Cada um Quem morria Era o outro, pá E se o cara Que você estivesse jogando Que você fosse amigo Fosse ruim Fudeu, velho Tipo agora Vai tomar no cu Ah, era aquela Quando morreu Passou o controle O cara fica Inventando moda Quero não pegar coisa Que não tem nada a ver Isso aí Pega as moedas Vai embora Deixa pra lá Não liga pra isso, não Não liga É o caranguejo aqui É o caranguejo da Da pequena sereia Aqui, ó Aqui tem Não, aqui não Aqui tem aquela Aquela velha malícia Caralho, como é que faz o O bagulho Como é que é o Caralho, como é que faz Pra fazer a putaria, meu irmão Não, caralho Ele ficava Embaixo É Pegando Marcando carreira Meu irmão Qual o botão mesmo Era pra baixo Alguma coisa Tem algum botão Aqui Que não tá fazendo Foda, né Tomar no cu Tudo é botão De pula Aqui, velho Tá bugado Foda-se É, isso aí Eu sou um merda Que eu já cairia Eu já saia desse lado aqui, ó Mas ele não quer fazer Então eu não vou me estressar Tu acha que eu vou me estressar com isso? Jamais Eu quero pegar o sapatinho Nesse aqui não Esse aqui é uma mola A mola é o caralho Sapatinho Não Aqui já é o robô O robô Tinoco, hein Robô Tinoco, hein Que eu tô ligado Opa Ah, é Pega só Fica só com a moedinha Mega É isso aí O robô Tinoco É o vilão mais bosta Que eu conheci Porque o cara Nunca conseguiu pegar o Sonic Que é um bicho Tá ligado Tem alguma coisa errada, velho Tem uma Você Parece que você segurava Era um botão Pô, filho da puta Vai tomar no cu Tem um botão que você segurava Que você fazia o O Sonic Marcar a carreira Como vocês viram que eu fiz no No dois, na verdade, né E Ou será que no um Ele não conseguia fazer isso? Não sei Eu não lembro, na verdade, né Muitos anos que eu joguei Sonic Então eu não tenho como dar um veredito Profissional Pô, Marble Zone é foda, velho Vai tomar no cu Essa fase é do caralho Essa fase é aqui Amigo, rendeu alto os rage Vai minhoca, minhoca Não, é Dá pra você fazer o bagulho Mas eu não sei Tem algum botão aqui Que tá errado Ou não Foda-se Epa Vaza Aqui não Aqui é perigoso Vem pra cá Porque a gente vai pegar o O O Cubom E fica zoeiro Essa trilha sonora É muito legal É muito boa Vai se foder E o bom do Sonic Que não tem aquela Essa viadagem Da galera De De você voltar O mob E ficar Explorando O maluco Pega a biruta aqui Pra ficar zoeiro E já era Eu só lembro Eu lembro De um cara Que ele faz vídeo Fazendo voz de jogos Tá ligado Eu não lembro Eu não lembro agora O nome do canal dele Se eu não me engano Ele fez Dessa Desse cenário Que ficou show Pra caralho Opa Calma Vem pra cá E fica aqui Eu tenho que subir Em um Pra ir pro outro Aqui O bagulho aqui É Engenharia Caralho Deixa eu dar F5 Porque qualquer tipo De merda É tipo agora Qualquer tipo de merda Eu tô segurado Irmão Você não sabe Como era Galera que não acompanhou Essa época De 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 jogos Que precisava ter A porra de um adaptador Pra TV Que você tinha que Dependendo da TV Que você tinha Você tinha que procurar Um canal Que funcionasse E a interferência De uma TV Com a outra Você podia assistir O jogo Tá ligado Por exemplo Na casa Na casa da minha Tia Tinha a TV Do quarto Do meus primos E a TV Do quarto Se eu ligasse A TV No canal 3 Eu ia conseguir Ver o jogo Tá ligado Tipo Chiando Pra caralho Mas eu ia conseguir Ver Se estavam jogando Videogame Porque o bagulho Era do caralho Era doido Era foda Vem pra cá Vem pra cá Esse aqui vai ser O meu O meu bote Isso Não Não Amigo Pega a moeda E fica bem Essas fases aqui De lava É foda Vem 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 Aqui tá bem Aqui tá do caralho Aqui Aqui não oferece Perigo pra ninguém Aqui é só Pros otários Eita Corre Sonic Corre Sonic Corre Sonic Caralho Maravilha Porra Não Filho da puta Rapaz Rapaz Eu tinha pego Uma biruta Ali Eu tinha pego Uma biruta Mas a A vontade Do save state É do caralho Pera aí filho Não fode Não fode O save state É um bagulho Tão escroto Que você Acaba Mesmo Tendo vantagem Você acaba Se fudendo Fudeu Aí Já era Aqui é o bom Aqui não vai dar Pra ir pra canto Nenhum É isso ali Isso Amiga Pronto Aqui eu tô Bem pra caralho Pode vir Quem O Cap Seis Amiga Eu tô com 4 vidas E o save state Tá do caralho Porra Perdi o Perdi a putaria É isso aí É isso aí É isso aí Sonic Pega pelo menos Uma moeda Caralho Pega só Uma moedinha Porra Brincando de mendigo Nessa merda Opa Esse cara Esse cara É o É o mitológico Eu não tô ligando Muito pra moeda Aqui Aqui não é console Aqui é emulador Então eu tenho Um save state E foda-se Não vou ligar Muito pra vida Nem pra pontuação Ou seja O importante É relembrar As épocas De menino Amiga Rapaz Eu fui hoje Na subway Naquela promoção De Você compra um E ganha outro E assim vai Rapaz Gente que só O caralho Meu irmão Eu desisti De comer lá Se eu fosse jantar Comer um sanduba nervoso Fudeu Vai tomar no cu Foda Essa pata aqui É uma merda Eu não tenho paciência Pra estar esperando Elevadorzinho Pontezinha Que não sei o que lá Aí porra Eu cheguei lá Tava muita gente Eu acho que todo mundo Em Maceió Queria comer o samba Nesse dia Que porra Teve que desistir Se não Eu não ia chegar Em casa Pra gravar Eu quero só Passar Dessa fase Mais nada Aqui Eu vou dar um Save Sorte Né Com as coisas Eu tenho uma sorte Do caralho Foda que não tem Nenhuma biruta Aqui Tá ligado Isso Vem pra cá Vem buscar o pai Fica bem Essa paciência Que eu não tenho Eu gosto de ir direto O cara fica passando E vem Volta Não é comigo Agora que a gente passou É save Se passou O meu dilema É passou Ou salvou Isso Vem pra cá Pega os poderes Aqui E já fica Splendid Rapaz O Sonic É zoeiro Fica só aqui No malabarismo E ainda vai Na Na chamuscada Fudeu Vai tá bem Tá Tá tudo do caralho Isso Acabou Só isso E aí Eu vou esperar o que Aqui né Esperar o Inferno Chegar Vem pra cá Porra Vai tomar no cu Pronto Eu tenho pelo menos Uma moeda Já dá pra ir É foda Eu 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 Não canso De fazer Merda Né Véi Eu 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 A Fase A Fase Da Água Tá ligado Porra Era Chata Pra Caralho Tem que Ficar Voltando Que No Imbecil Malucu, velho Perdi a moeda que eu tinha A minha última esperança era aquela porra daquela moeda Só que Na malacoiagem Não diga Diga malacoi Pronto Só isso Mais nada, F5, acabou Eu matei Eu matei o mob E ainda morro, é uma injustiça do caralho Se a gente pegou a biruta Aqui, é porque tem treta Onde tem biruta, tem merda Bom, tem uns 5 vidas E aí não vai dar game over, né Porra, vai tomar no cu, meu irmão Porra, vai se fuder, rapaz Isso aqui, ó Maravilhete Porra, agora fodeu Agora eu vou ter que adivinhar Os caminhos Da verdade E do amor Bom, tá aqui já era Eu não preciso de muita coisa Bora, filho Bora, filho Bora, filho Porra, fodeu Eu tenho que esperar o bagulho Bater embaixo Pra poder subir nele, né, velho É isso aí, ó Porra, vai tomar no cu Na hora que acaba o bagulho É a hora que eu me fodo Ah, velho Meu irmão O que é esse cara? Passei de fase Passei de fase O robô Tinoco Tá como? Zueiro todo E as 18 horas Não vai ter vídeo Amiga Infelizmente Porque eu vou ter que sair Vou ter que buscar Meu pai Que tá Tomando uma E possivelmente Está Alcoolizado Então Tô só gravando aqui Pra ir buscá-lo Amiga Porra, fodeu Eu tô cansado Meu irmão Traga aquela vontade Que o cara Que você tem De dormir Deixa eu pegar Esse caminho alternativo Aqui Não Eu sabia Que não era uma boa ideia Aquela vontade Do cara De dormir Durante pelo menos Um Um dia inteiro Um dia inteiro Só de zoeira O cara ficar sem fase É nada Só Relaxar Mais nada Não Vem Vem na sapiência Sonic Porra Dá pra isso É rapaz Bagulho aqui É loucura Eu acho que eu fiz merda Fiz não Fiz não Calma Calma Que ainda tá muito cedo Pra dizer que eu fiz merda Não Fudeu Vai tomar no cu Doido Ó pra isso Tem que voltar Fácil De novo Vem São Caralho Esse caminho alternativo Da porra Eu também fiquei Que nem Que nem Um imbecil Mas na verdade Aquilo ali Era Era mesmo Era caminho alternativo Caralho Eu tô no cuidado Do caralho Pra não Poder Quebrar Nada Assenta o pé ali Tá de putaria Já Logo cedo O caminho Não dava tudo Na mesma merda Deixa eu dar um F Deixa eu dar um F5 Lá Mais na frente Mais na frente Não acredito Porra Vai tomar no cu Meu irmão Porra amigo É Eu posso escolher Esse caminho aqui Ou não Eu Eu sou o dono Da minha vida É Eu deveria Não ter escolhido ele Fudeu Fui pro lugar errado Ai Mas tem um caminho Aqui É mega Caminho escondido A vidinha Do amor Vem pra cá Desce E fica como Esplêndido Não tem anel Fudeu Ai Eita porra O jogo tá ao meu favor Hein É isso aí Quebra a vida Será que dá pra passar pro outro lado Dá Porra A única moeda que eu tinha Fudeu É E aí Vem pra onde Vai pra peste Né É foda né Eu tenho Eu tenho Um sério defeito Em esperar Eu não tenho Eu não tenho Paciência Eu quero ir direto Eu quero já ir Na correria Mega Já passa pro outro lado Isso E aí Faz o que Faz nada Opa Calma Fudeu Rapaz Eu acho que eu tô Voltando Será que eu tô Voltando o jogo Inteiro Será Será Porque eu tô Vindo por uns caminhos Meio 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 Losco Não tem anel aqui Eu não passei por aqui não Sei lá Afastar Um labirinto Da porra Eu quero pegar pelo menos O O poder Não vai dar Pegar o poder Véi Não tem bronca não Vai Vai Só vai embora Só vai embora Isso aí Vamo passar Vamo pra onde Que não tem lugar pra ir Eu me perdi No mapa Agora Véi Fudeu E aí Vai pra Vai pra onde Filho Diz pra mim Fala pra mim Aí Debrouca não Fica aqui Deixa rolar Deixa rolar Rapaz Eu acho que Eu acho que esse Não era o caminho Que eu deveria ter seguido Véi Eu só Eu só Eu só Eu só Eu só Acho A mega Não tem Não tem treta A gente volta A gente volta A gente volta Eu quero só Passar de fase Véi Eu não acredito Que eu vou ficar preso Numa porra De uma fase Do Sonic Né meu irmão Larga a vida Pra lá Deixa pra lá Isso Maravilha Maravilha Não Sonic É pra pular Filho Isso A biruta Vem junto Com o Save State Porque Você tá ligado Né Porque Aquela Aquela Velha Mania De sempre E sem querer apertar O botão Do Save State É uma merda Capeta Filho O bagulho Chega Vem E quando vem Vem zoeiro Pra caralho Isso É Não tem como Não Eu tenho que pegar O procedimento Padrão O procedimento Padrão É tomar No cu É isso aí Eu tenho De qualquer jeito Eu tenho Que ir lá Pegar O A pedrinha Eu tenho Que ir Com a pedra A pedra Filosofal Do Sonic É isso aqui E a bicha É rápida Pra caralho Viado Tem treta Não Tem treta Não Tem treta Não O anel É besteira Porra Vai tomar No cu É isso aí É só subir Eu tenho Que subir Mas nada Melhor descer Isso É isso mesmo Era só subir Vai tomar No cu Também 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 Pra caralho Porra Aqui é um F5 Aqui é um F5 Já foi Bora Só passa Aqui Só passa Aqui Fica Do caralho Também no cu É isso mesmo Eu tava pegando O caminho O contrário O caminho Todo troncho Porra Eu não sei Onde é que Eu tô Indo É Entendi Falta Eu tenho Que passar Por cima Eu tenho Que pegar Rapaz A segunda fase Do sono Já começou A complicar A minha vida Eu tenho Essa música É boa Mas já tá Dando sono Já Tô Ficando Cansado Só de ver Essa música Imagina você Criança Jogando Essa merda Se perdendo Falando Palavrão A mamãe E a titia Reclamando Legal Pra caralho Isso aqui Só isso Maravilhoso Esplêndido Aquele F5 Que nem todo mundo Conhece Volta Tá ligado Volta Volta Caralho Volta Eu vou conseguir Passar Qual a dificuldade Que eu vou ter Nenhuma né Porra Vai tomar no cu Caralho Viado Pronto Tá viru Até o Save State Tem que vir pra cá Pra ativar A bicha A bicha É muito louca Fudeu É easy É easy Robotnik É o mais merda Que tem Primeiro que o cara É gordo Né E o cara Não consegue Domar um bicho Tomar no cu Robotnik Isso aí Acabou É O que Robotnik É um merda Matou os bichos Liberou a galera Já tá tudo Zoeiro Porra Aquela É uma Forra Uma Forra Na fase De fogo Contraste Do caralho Eu vou jogar Essa porra Só por causa Da música Olha pra isso Essa fase Era do caralho Massa também É a fase Depois dela Porra Vai se fuder Meu irmão Ai Amiga Epa É isso aí Já vem Zoeiro Calma Vai na calma Baby Fudeu Corre Viado Isso Só fica bem Não Ele tem Ele tem Uma tara De De ficar Querendo empurrar As coisas Porra Porra Pra isso Caralho Na moral O jogo O jogo Antigo É muito Mais divertido De jogar Do que Esses jogos Esses jogos Atuagem Ligado Porra Tomar no cu Doido Pelo menos Você passava Muita raiva Os jogos Eram simples Tomar no cu É Não dá Pra pular Em cima Do Do imbecil Pronto Acabou Fudeu Que merda Que merda Caralho De novo Cai Cai aqui na Na meioca Na meiota Isso Tá bom Aqui Pronto Acabou Passou de fase Splendido Quero 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 só matar O burro Botinique Dessa parte Aqui Que é pra finalizar A jogatina Fluida E maravilhosa Aqui Vem pra cá Já era Que merda Que merda Que merda Digo eu É isso aí Vai na sapiência Na marotagem Mata o caranguejo E foda-se É pra pular Sonic Quando eu mandar você pular É pra você pular Você fica com viadagem E não quer pular É foda né Opa A setinha Do amor Calma Tem que esperar Essa merda Aqui Isso Acabou Aqui eu vou até O inferno Eita porra Que sonho do caralho Doido Faz um dia Um dia Vai demorar pra caralho Mas um dia Sinceramente Eu irei dormir Até quando Eu Até a hora Que eu quiser Não vou ter problema Em acordar Porque esse é o sonho De todo mundo Tá ligado O sonho De todo mundo É apenas dormir Sem ter hora Pra acordar Tá ligado Passa reto Passa Pô Essa 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 partezinha Aqui da Dessas bolinhas De De cassino É uma merda Opa Porra Olha quanta De De merda Que eu perdi Vai Vamos Eu quero só Passar de fase Filho Eu não quero Eu não quero Muita Muita treta Não Vai tomar No cu Esses birutinos Caralho É chata Véio Dá um Um F5 Passamos já Tá do caralho Eu quero Só chegar Na No outro Boss Aqui Pra ver Como é Que tá O robô Inique Pra ver Se ele tá Bem Pra ver Como é Que ele tá A situação Dele Foda que Essa fase É um pouquinho Demorada Né Véio É meio Chatinha Pra quando o cara Tá com pressa É né Tem que pegar Tem que pegar Moeda Vem aí É por isso Que tem que pegar Moeda Se não pegar Moeda Fudeu Bora filho Passa Só passa Vazada Porra Véio Tomar No cu O caranguejo Zoerou O bagulho Aqui Véio Maravilha Ai Véio Porra Eu vou deixar É amigos Eu vou deixar No vídeo Por aqui Mesmo Que eu vou ter Que sair A hora Tá foda Se eu não for Buscar a coroa Agora Vai ter Problema Mega Aquele Valeu Aquele Valeu Abraço A vez Com o Tencil Fui Porra É pura Nostalgia E putaria Pra jogava Feito Um imbecil Era Zoeiro Pra Cara E Se gostou Dá aquele Like Se inscreva Na Zoeira Se não Gostou Pau No Seu Coo Baixem A nossa Extensão Do Chrome Assim Você Fica Notificado Na Moral Curtam As Páginas E Entrem Nos Grupos Deixem De Viadagem Esse Imbecil Teve Que Sair Porque Foi Ser O Motorista Pro Cara Que O Fez Fodam Se T T O que é isso?